Oi gente, tudo bem com vocês amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Hoje eu tô aqui numa partidinha de madrugada, deixa eu ver aqui, 2h11 da manhã, gente, jogando com a Cat, o Andrezinho, o Biel e mais um menino aqui, um gringo que a gente tá jogando. Deixa eu tirar aqui o volume, gente, por isso que eu tô falando baixo, eu tô um pouquinho rouca também, gente, eu tô dando muita risada, por isso que eu tô rouca, eu já ri tanto com eles, gente, a gente tá se acabando aqui no chat. Não tô de cal, gente, provavelmente eu vou ter que gravar esse áudio de novo, mas enfim. Gente, eu fiz esse do luxo ao lixo hoje, ô, do lixo ao luxo hoje, e a menina falou assim, a minha escrita comentou, esse olho tá muito estranho. O que vocês acharam, gente? Meu olho tá estranho. Tá meio vesgo, né? Acho que ela tem razão. É, é isso aí. Gente... São tudo palhaço, o Gabriel chegou falando... O Gabriel chegou falando... Ai, tá falando... Gente do céu, ele tá fazendo propaganda do canal dele no meu canal, gente. Peraí, 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 menino. Ai, mas que menino abusado, viu? Deus me defenda. Ah, senhor. Então, eu não entendi. Então, eu não entendi. Ah, o que, meu filho? Ah, ele tá querendo ganhar fama, gente, em cima de mim. Entendi agora. Ele quer... Ele tá pedindo... Sério, eu tô ganhando fama. Ele tá pedindo... Pra eu falar pros meus inscritos seguirem ele. Então, gente, sigam o GabrielCO109 no Roblox, tá bom, gente? Que ele tá querendo fama. Ele tá... Ele tá pedindo fama pra mim. Oi, Cat. Eles estão alegres, estão dançando. Gente, eu preciso dormir. Eu tô com insônia esses alguns dias. Quem tá off? Ele tá off? Sei não. Fala pro povo seguir meu perfil. Ai, gente, esse menino é muito abusado. Ele é muito doidinho. Gabriel, um beijo pra você. Se você estiver assistindo, você deve ter adorado, né? Vou te colocar na capa desse vídeo. Pra você ficar famoso. E bora lá pra gêmea, gente, pra fazer o extra. Gente, eu queria falar pra vocês. Eu não sei se vocês viram, mas o Andrézinho, ele fez um... Ele fez um do lixo ao luxo. Ele gravou pra mim, pra eu colocar no canal usando os looks end. Eu achei muito legal a ideia dele, gente. Mandem vocês também, vocês que compraram roupa no meu grupo. Façam um videozinho de vocês se trocando. E aí, a gente... A gente posta. Eu vou postar, tá bom? E uma outra coisa também que vocês estão me pedindo, gente, é um vídeo respondendo as perguntas dos inscritos. Eu vou fazer esse vídeo. E aí, vocês vão poder comentar embaixo. Embaixo desse vídeo, vocês vão escrever todas as perguntas que vocês querem que eu respondam. Mas isso vai ser quando eu fizer 700 inscritos. Tá bom, gente? Um beijo. Deixa seu like. Até o próximo vídeo. Bye!